Cristo, nós já estamos ao vivo, tá? Para o Brasil e para o mundo. Seja bem-vindo, irmão. Amém. Quero estar cumprimentando o pastor Edmar Gomes e todos os ouvintes, todos os irmãos aqui juntamente nessa página Evangelizando. Quero estar cumprimentando a todos com a doce paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Queremos que mais uma noite de bênção, uma noite de vitória para nós, quando nos estaremos aqui nos deleitando da palavra de Deus. Jesus falou que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Eu creio tem maná do céu para nossas vidas nessa noite, uma palavra vinda da parte de Deus. Eu creio que vai ser de grande valor, né? Vai ser um valor incomparável, né? A palavra de Deus nos diz que adianta ganhar o mundo inteiro, né? E perder a sua alma. Quando nós estamos buscando as coisas de Deus, nós estamos nos fortalecendo, nós estamos nos vivificando e nos fortalecendo a cada dia. Amém, meus irmãos? Louvado seja Deus. Amém, pastor Edmar Gomes. Posso prosseguir? Amém. Glória a Deus. Vamos orar. Amém. Pode orar, irmão. Vamos orar, né? Vamos orar e vamos, posteriormente, o irmão já passa para a palavra, tá? Quero dizer para as pessoas que já nos acompanham aqui, tem várias pessoas aqui já deixando seus cumprimentos, desejando boa noite, dando glórias a Deus. Já nós vamos bater o nosso papo, tá bom? Já, já nós vamos interagir, tá bom? Você é muito bem-vindo, você é muito bem-vinda. Fique conosco até o final, tá bom? Que nós vamos cumprimentar cada um de vocês, tá? O presbítero José Macho vai estar orando a Deus, posteriormente, já trazendo a mensagem, tá bom? Que assim seja, conforme a vontade de Deus. Amém, meus irmãos, amigos ouvintes, sejam todos muito bem-vindos. Aí você que puder, curte, compartilha, né? Para que mais vidas possam ser alcançadas através da palavra de Deus. Já agradeceu a Deus hoje? Você já orou hoje? Já agradeceu a Ele por essa oportunidade de poder estarmos aqui na presença do Senhor, se estamos aqui de pé e poder estar bem, ou ainda que não esteja cem por cento, mas podemos dizer que até aqui nos ajudou o Senhor. Grandes coisas fez o Senhor por nós. Fecha os teus olhos, liga seu pensamento com Deus, vamos buscar a presença do Senhor neste momento de oração. Senhor meu Deus e meu Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu dou graças ao Senhor por essa noite, por essa oportunidade, o Senhor concede poder estar aqui, mais uma vez, nessa live, nessa página, evangelizando, juntamente ao pastor Edmar Gomes, juntamente a cada irmão, a cada ouvinte, ligadinho, neste momento, ó Pai. Eu venho pedir ao Senhor nessa noite, que mais uma vez o teu Espírito Santo venha nos direcionar segundo a tua vontade, segundo o teu querer, Senhor. Meu Deus, venha falar conosco, falar com cada um dos ouvintes, dos irmãos, que todos sejam alcançados pela tua palavra e que teu Espírito Santo venha estar revelando a cada um a tua palavra, dando entendimento da palavra, para que todos possam ouvir, todos possam compreender e entender, ó Pai, a palavra do Senhor. Nessa noite, eu vim pedir, visita a cada lar, cada casa, repreendemos todo impedimento no mundo espiritual, que caia por terra, todos planos, toda seta, todos dardos inflamados do maligno, ó Pai. Pedimos ao Senhor, ó Pai, neste momento, o Senhor da glória. Visita a cada lar, a cada casa, neste momento, ó Pai, com a bênção da salvação, da libertação, da cura, do milagre. Nós estamos aqui, Senhor, diante da tua presença, nessa live, nessa noite, nesse tema, perseverança. Fala conosco, ó Pai. Venha operar maravilhas, para a glória do teu santo nome. Amém. Amém, meus irmãos? Quero convidar a todos vocês que queiram conferir comigo, na palavra de Deus, nessa noite, a palavra tema está em Marcos, Marcos capítulo de número 10 e versículo de número 46, que nos diz o cego de Jericó. Marcos 10, 46, nos diz a palavra de Deus. Depois foram para Jericó e saindo ele de Jericó com seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava sentado junto ao caminho, mendigando, e ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse que os chamassem, e chamaram o cego, dizendo-lhe, tem um bom ânimo, o mestre te chama. E ele, lançando de ti a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse-lhe, que queres que te faça? E o cego lhe disse, mestre, que eu tenha vista. E Jesus disse-lhe, vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu Jesus pelo caminho. Louvado seja Deus. Deus, que maravilha, que bênção, essa palavra, onde é a palavra, a palavra é o tema, né? Para a nossa live dessa noite, perseverança. Nós vamos estar aprendendo um pouco sobre perseverança. E para nós aprendermos, meus irmãos, sobre perseverança. Eu gostaria de estar entrando aqui, né? Nesse tema, nessa palavra, quando aqui fala a respeito do cego de Jericó. E quem que é este cego? Nós podemos ver que esse cego se chamava Bartimeu. Bartimeu, ele é o personagem, o personagem principal aqui, nessa história aqui, na qual nós vamos estar aprendendo com ele nessa noite, sobre perseverança. Fica ligadinho, que vocês vão entender, né? Que o Espírito Santo venha nessa noite, né? Nos dê entendimento, né? Para que eu possa trazer essa palavra e todos possam compreender nessa noite. Bartimeu. Bartimeu é um nome de origem aramaica, que significa filho de Timeu. Essa palavra, meus irmãos, está em Marcos, capítulo 10, 46 ao 52, na qual eu li. Também está em Mateus, no capítulo 20, do versículo 29 ao 34, e também no livro de Lucas, no capítulo 18, do versículo 35 ao 43. Então, nós podemos estar aprendendo que Bartimeu é o nome de origem aramaica, que significa filho de Timeu. Então, meus irmãos, nós podemos aprender a palavra Bart, que fica antes de Timeu, é um prefixo aramaico, que significa filho. Então, quando falamos Bartimeu, a primeira parte, Bart, significa filho de Timeu, é o nome do pai de Bartimeu. Então, analisando este nome Bartimeu, nós podemos dizer, Bart, filho e Timeu é o pai de Bartimeu. Então, se nós for analisar, esse nome não parece ser o nome próprio de Bartimeu, porque aqui fala filho de Timeu. Então, aqui nem menciona o nome verdadeiro de Bartimeu. Bartimeu, meus irmãos, eu creio que é um filho que, eu creio que todo casal, quando casa, deseja ter um filho. E eu creio que, quando os pais de Bartimeu, a mãe dele ficou grávida, e daí, então, eles tiveram aquele menino, eu creio que deve ter sido uma alegria muito grande, porque nasceu um menino, louvado seja Deus, se ele era o primeiro, era o primogênito. Eu creio que trouxe muita alegria para os pais. Mas tem um problema. Quando Bartimeu foi crescendo, eles observaram que Bartimeu era cego. E Bartimeu, por ser cego, ele foi, provavelmente, rejeitado pelos seus pais. Porque aquele que tinha uma deficiência, muitas vezes, era considerado imundo. Muitas vezes, não podia ter contato com as outras pessoas. Aquele que era cego, ele já não tinha mais aquela liberdade para viver muito ali em sociedade. Então, muitas vezes, os pais abandonavam, eram abandonados, eram rejeitados pelos próprios pais, por causa de uma deficiência, se fosse cego, se fosse mudo, se fosse aleijado dos pés. Então, esse filho, ele era rejeitado. Muitas vezes, ele era abandonado pelos próprios pais. Então, meus irmãos, Bartimeu foi essa criança, que eu creio, pelo que dá a entender a palavra, é que essa circunstância que veio sobre a sua vida, pelo que ele veio a parar a beira do caminho para estar mendigando, é por causa disso. É porque ele já não tinha mais ninguém por ele. Ele já não tinha mais ali os seus pais ao seu lado. não tinha ali irmãos. É, meus irmãos, de repente, você esteja aí, nessa noite, achando que esteja passando uma luta tão grande, uma dificuldade tão grande, mas veja bem como nós vamos estar prendendo com Bartimeu. Primeiramente, ele era cego. Se ele era cego, muitas vezes, era considerado inválido, incapaz, limitado, porque dependia dos outros. Não tinha condições de trabalhar. Então, ele não tinha como. Ele tinha que ficar parado, sentado. Por isso, ele ficava à beira do caminho. É isso, mendigo, se tornou um mendigo. Se ele se tornou um mendigo, se tornou um necessitado, um dependente, sujo. Imagina a situação dele ali à beira do caminho, vivendo de restos à beira do caminho ali, sendo desprezado. Muitas vezes, até mesmo que ele poderia se pensar, além de ser desprezado, poderia se sentir um derrotado, fraco, devido à circunstância que vinha sobre a vida dele. Olha para vocês, Luiz, longe da família, não podia trabalhar. E, daí, então, ele veio a ser marginalizado. Ou seja, ele tinha que ficar ali à beira do caminho. Ali, não podia ter contato com as outras pessoas. Olha que situação, meus irmãos. A situação de Bartimeu, daquele filho de Timeu. Não podia ter contato com as outras pessoas. Pela lei parisaica, ele tinha que manter uma distância de 100 metros. Se vinha uma pessoa aproximando, ele tinha que gritar impuro, impuro. Olha para vocês verem. Ele não podia frequentar sinagoga, um templo. Então, ele ficava longe do convívio social devido à sua deficiência visual. Mas nós podemos ver que, quando a situação de Bartimeu chegou nessa situação degradante, dessa situação caótica, nós podemos ver que, quando parecia que estava tudo perdido, quando estava tudo no fundo do poço, aí nós vamos começar a aprender com Bartimeu. Bartimeu, ele era cego, preste atenção. Estava sentado à beira do caminho ali. Ele estava com a capa jogada sobre o seu corpo, sentado ali, para que cada movimento que ele visse, uma pessoa passando, ele viesse pedir uma esmola. Nós vamos ver que, de repente, quando Bartimeu, ele estava ali sentado, ele começa a ouvir uma movimentação. Ele começa a ouvir barulhos de vários passos. Um movimento de muitas pessoas. Olha, nós vamos ver em Lucas 18, 36. E, ouvindo passar, a multidão perguntou o que era aquilo. Bartimeu, ele é sentado e vê aquela movimentação toda. Então, ele já começa a perguntar para aquelas pessoas, meus irmãos, o que era aquilo. Olha, Bartimeu, ele estava atento. Ele estava ali, atento, as movimentações ali ao seu redor. Ele começou a ver uma movimentação diferente, ali naquele dia. E, daí, então, ele começou a perguntar o que era aquilo. E, daí, então, louvado seja Deus. Ele ouviu falar que Jesus já vinha passando ali naquele lugar. Ó, para ele já estava tudo perdido. Para ele já não tinha perspectiva de melhor a mais. Na situação dele, os outros eram só miséria. Ninguém tinha prazer de estar perto dele pela deficiência. Olha que desprezo. De repente, meu irmão, você pode estar aí, né? Achando que Deus esqueceu de você, que você está numa luta tão grande. Ó, mas você tem sua família ao seu lado. Você tem seus irmãos ao seu lado. Né? Você tem o que comer, tem o que beber. Se está faltando alguma coisa, Se você está precisando de alguma coisa, faça igual o Bartimeu. Bartimeu, ele estava atento ao movimento ali no caminho. Ele começou a ver um movimento diferente ali no caminho. E começou a perguntar o que está acontecendo. Louvado seja Deus. Então, aqui as pessoas falaram. Jesus está vindo no caminho. Ô, glória a Deus. Jesus está vindo no caminho. Aí vem. E Bartimeu, considerado um empurro. Não poderia ir lá pro meio da multidão. Ele tinha que ficar ali na beira do caminho, gritando com a determinada distância daquela multidão. Olha pra vocês verem. Daí, então, meus irmãos, ele começou a aclamar. Ele começou a aclamar. Ele começou a aclamar em Marcos 10, 47. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a aclamar e a dizer, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Meus irmãos, quando ele ouviu que Jesus estava vindo pelo caminho e que aquela era a hora que a sua vida agora tinha uma oportunidade de melhorar. Ele viu que agora a situação dele poderia mudar. E ele cria. Ele cria que Jesus poderia mudar a sua situação. Opa, presta atenção, meus irmãos. Você está aí, precisando de uma bênção. Aleluias. Aprenda igual Bartimeu. Louvado seja Deus. Nessa noite, quando estamos aqui, ô glória a Deus. E devemos estar atentos, né? À movimentação espiritual que traz pra nós a palavra de Deus. Jesus já vem pelo caminho. Creia. Louvado seja Deus. Bartimeu está precisando de um milagre. Jesus já vem à beira do caminho. Então, ele imaginava Jesus, ele já vem, ele já está vindo ao meu encontro, ele vai passar perto de mim. Louvado seja Deus. Ele pensou, se eu ficar calado aqui, se eu ficar calado aqui, e Jesus não vai me ouvir, e Jesus não vai me ver, e eu vou perder a minha bênção. Ele começa a aclamar. Ele começa a gritar, louvado seja Deus. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Louvado seja Deus. Meus irmãos, o segredo está aqui, ô. Louvado seja Deus. se nós começar a aclamar, se começar a pedir. Louvado seja Deus. Meu irmão, meu irmão, você está necessitado. Você está precisando de um milagre. Louvado seja Deus. E aquele que tem poder para te dar a sua bênção, a sua vitória, louvado seja Deus. Creia que ele já veio pelo caminho. Aleluia. Porque nós também estamos numa caminhada. Louvado seja Deus. caminhando para a Canaã Celestial. Então, nós estamos seguindo o caminho. Louvado seja Deus. Jesus abriu esse caminho. Ele é a porta e ele é o caminho. Louvado seja Deus. Em Mateus 28, 16, Jesus disse, é me dado todo o poder nos céus e na terra. A Jesus foi dado todo esse poder. A Jesus foi dado toda essa autoridade. E daí, então, Bartimeu, agora, ele começa a aclamar. Bartimeu começa, aleluia, a gritar. Louvado seja Deus. Porque ele creu que aquele era o momento dele. Aquela era a oportunidade dele. Meus irmãos, diante da palavra de Deus, nós podemos ver que esta é a oportunidade que está sendo dada para nós nessa noite quando estamos aqui diante da palavra de Deus. Por isso, louvado seja Deus. Veio o tema é perseverança. Porque, aleluia, Bartimeu, ele era cego. Bartimeu, ele não podia ter contato com aquelas pessoas. ninguém estava ali disposto a ajudar ele, não. Louvado seja Deus. Pelo contrário, pelo contrário, quando aquelas pessoas, eles ouviram Bartimeu clamando por Jesus, aleluia, muitos começaram a repreender para que se calasse, para que não viesse a incomodar o mestre. Ô, glória a Deus! Mas ele clamava mais ainda. Olha para você ver, meus irmãos, que você está precisando de um abenço, de um milagre, de uma providência dos céus. E você sabe que Jesus é a fonte do milagre, é a fonte da salvação, da libertação, da cura. Louvado seja Deus das portas abertas do emprego, da providência na justiça, na providência no seu casamento, na providência da situação que na qual você se encontra nessa noite. Louvado seja Deus. Então, a situação vem para te desanimar. A situação vem para te calar, para te parar, para te fazer desistir e até desviar. e até não crer mais em Deus. Mas uma coisa eu te digo, louvado seja Deus, é necessário perseverar, é necessário perseverar, é necessário insistir, é necessário persistir, meus irmãos, para que venhamos alcançar a nossa bênção, a nossa vitória, o nosso milagre, tem que ter perseverança, perseverança em orar, perseverança em estarmos ouvindo a palavra de Deus, perseverança em estarmos obedecendo a palavra de Deus, tudo é um conjunto, a perseverança, tudo isso é um conjunto de perseverança, né, perseverar na presença do Senhor, perseverar crendo no Senhor, perseverar confiando no Senhor, louvado seja Deus, meus irmãos, persevera, persevera, sabe por que? Isaías, capítulo sessenta e quatro, versículo quatro, nos diz a palavra de Deus, porque desde a antiguidade não se viu, nem se ouviu, e nem se percebeu o Deus além de ti que trabalha a favor daquele que nele espera. Veja, aleluia, Bartimeu, ele estava esperando por Jesus, ele estava esperando que a sua vitória estava em Jesus. Meu irmão, a sua vitória está em Jesus, o seu milagre está em Jesus, a sua cruz está em Jesus, a sua libertação está em Jesus, louvado seja Deus, não deixa que a situação, não deixa que, aleluia, que tudo isso vem para te calar, porque tentaram calar Bartimeu, tentaram calar ele, tentaram parar ele, louvado seja Deus, quem está precisando da bênção? Quem está precisando do milagre? era Bartimeu, louvado seja Deus. Então, meus irmãos, amados ouvintes, louvado seja Deus, Bartimeu, ele era cego, mas Bartimeu, ele tinha fé, e naquele momento, ele não deixou a sua cegueira cegar ele, que Jesus, aleluia, que Jesus não era o salvador, que era aquele que, aleluia, tinha o poder para dar a sua bênção, a sua vitória, louvado seja Deus. Então, meus irmãos, a situação vem para poder te cegar e tirar a sua visão de Jesus, louvado seja Deus. Quando nós tiramos a nossa visão de Jesus, quando perdemos a nossa fé em Jesus e deixamos de perseverar e buscar o Senhor, então, meus irmãos, aí nós estamos derrotados, louvado seja Deus. Bartimeu não tinha riqueza, não tinha família, ele não tinha nada, louvado seja Deus, mas ainda restou aquilo que mudaria a sua história, que mudaria a sua situação, fé em Jesus, crer em Jesus, perseverar em buscar em Jesus. Está aí o segredo da nossa bênção, está aí o segredo da nossa vitória, louvado seja Deus. Meu irmão, minha irmã, amado ouvinte, aleluia, resta aí uma fé, resta aí, aleluia, a confiança no Senhor, aleluia, porque se aí tiver essa fé em Jesus, se ainda, aleluia, pode faltar tudo, louvado seja Deus, pode estar tudo fechado, pode, perante a sua visão, está tudo fechado, perante os homens, não tem mais jeito, perante a medicina, não tem mais jeito, não tem solução, mas se ainda estiver essa fé aí, se ainda estiver essa confiança aí, e se você depositar essa fé, essa confiança em continuar buscando ao Senhor, aleluia, Jesus, ele já vem pelo caminho, louvado seja Deus, Bartimeu, ele cria que a qualquer, a cada momento, era um passo que era dado para a direção dele, a cada momento, Jesus estava mais próximo, então, aleluia, ele pensava, eu não posso deixar de clamar, eu não posso deixar de pedir, de buscar em Jesus, louvado seja Deus, porque a qualquer momento, Jesus ia passar louvado seja Deus, e se Jesus passasse, ele ia perder a sua bênção, a sua vitória, então, meu irmão, aleluia, não deixe de buscar, não deixe de clamar ao Senhor, não deixe de buscar no Senhor, não deixe de perseverar, não perca a perseverança, não perca a fé, não perca a confiança, independente das circunstâncias, Hebreus, capítulo 11, nos diz a palavra de Deus, que a fé é o firme fundamento das coisas que se espera, e a prova daquilo que se não vê, que por ela, os antigos alcançaram testemunho, ainda que não via com os olhos materiais, mas eles criam, eles confiavam, veja, Martimeu, ele não via Jesus, louvado seja Deus, ele nem sabia, aleluia, a distância que Jesus estava ali, mas, aleluia, ele cria, Jesus está vindo, Jesus está chegando, ou, alamante, o decanto, se você cria assim, meu amado irmão, meu amado ouvinte, aleluia, que Jesus está vindo, e a qualquer momento, a sua bênção, a sua vitória, vai chegar, louvado seja Deus, Martimeu não olhou para aqueles que iriam calar ele, Martimeu não olhou para aqueles que desprezavam ele, desprezavam, menosprezavam, ao mendigo, ao impuro, ao defeituoso, é, imagine a prova que não passava aquele, aquele homem, a prova psicológico, emocional, devido a situação tão precária que na qual ele vivia, louvado seja Deus, tendo que, todo dia, conviver, com aquela situação de desprezo, de miséria, de solidão, de tristeza, aleluia, bendito seja o nome santo do Senhor, mas, essa situação foi mudada, a sua situação, meu irmão, minha irmã, pode ser mudada, esse cenário, pode ser mudado, louvado seja Deus, Deus, porque, porque Bartimeu, ele foi clamando, foi buscando, pare de clamar, pare de orar, e ele perseverou, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, quando Bartimeu, está clamando assim, meus irmãos, louvado seja Deus, aleluia, então, aleluia, Jesus, ele foi se aproximando, Jesus, ele foi se aproximando, louvado seja Deus, e daí, então, aleluia, Bartimeu, ele não, ele não via que Jesus, estava chegando ali, mas, ele estava clamando alto, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, e Jesus, ele viu, ele clamando, aleluia, Jesus, ele vai e para, louvado seja Deus, aleluia, Jesus, ele para, louvado seja Deus, Jesus, ele para, quando ele vê, aquele homem, clamando a ele, aquele homem, chamando pelo teu nome, louvado seja Deus, nós vamos ver, Jeremias 29, quando então, aleluia, o Senhor usava o profeta Jeremias, para dizer, buscar-me eis, e me achareis, quando me buscarde, de todo o vosso coração, serei achado de vós, diz o Senhor, e mais adiante, vamos ver, Jeremias 33, versículo 3, quando o Senhor diz para Jeremias, clama a mim, e responde-te-ei, por que não dizer Mateus 7, versículo 7, quando o próprio Jesus, ele diz, pedi, e dá-se-lhe usar, buscais, e encontareis, batei, e abri-se-lhe usar, se buscar, se pedir, se bater na porta, vai ser aberto, vai ter bênção, vai ter vitória, mas para isso, tem que ter perseverança, muitas vezes, louvado seja Deus, queremos a bênção, para ontem, e pelo fato, de buscar um dia, pelo fato, de fazer uma oração, e ela não ser respondida, deixe de buscar, deixe de clamar, deixe de perseverar, tem um testemunho, muito, rápido, de uma mãe, que orava, pela libertação, do seu filho, e ela ora, 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 até o dia, que ela fala, vou parar de orar, porque, eu não estou vendo, nenhuma mudança, na vida do meu filho, quando ela parou, de orar, naquela noite, o filho dela, teve um sonho, e naquele sonho, a mãe dele, estava na corrida, e quando ela chegou, que ela estava na frente, que ela ia cruzar, a faixa de chegada, que ela ia ganhar, ela parou, na frente, daquela faixa, e parou, e não correu mais, aí o filho dela, no outro dia, chegou até ela, e falou, oh mãe, por que que a senhora parou, mãe? Por que que a senhora parou, de correr? No sonho, só estava correndo, e a senhora parou, na frente da faixa, quando a senhora, ia atravessar a faixa, mãe, a senhora parou, naquela mesma hora, a mãe, e pensou, eu parei de orar, a bênção, estava, está próxima, e eu não estava próximo, eu não sabia, o que que ela fez? Ela foi clamar por misericórdia ao Senhor, e continuou a oração, e dentro de poucos dias, Deus saiu na obra, na vida, do filho dela, e ele foi, para a presença do Senhor, e foi uma bênção, louvado seja Deus, perseverar, não podemos perseverar, deixar de perseverar, porque muitas vezes, meus irmãos, a nossa bênção, não está no começo, e nem no meio, está no fim, louvado seja Deus, quando se inicia uma corrida, a vitória está lá no fim, quando cruza a faixa de chegada, no meio, parar, não vai chegar no final, não vai ter a vitória, então, meus irmãos, louvado seja Deus, nós precisamos, ter perseverança, perseverar na presença do Senhor, crer no Senhor, louvado seja Deus, porque, quando Bartimeu está ali, clamando, Jesus viu ele, clamando, Jesus parou, louvado seja Deus, e daí, aleluia, Jesus, ele para, e manda, que os seus discípulos, vai lá, vai lá, e chama, aquele homem para mim, louvado seja Deus, e Jesus parou, disse que o chamassem, e chamaram para o cego, dizendo-lhe, tem bom ânimo, levanta, que ele te chama, aleluia, levanta-te, o mestre te chama, louvado seja Deus, tem bom ânimo, olha, aleluia, já pensou se ele tivesse ouvido, aquele que está tentando calar ele ali atrás, louvado seja Deus, foi igual os discípulos, certa vez, eles entraram no barco, e foram ponta-margem, quando chegou no meio do mar, no meio do lago, veio o vento ao contrário, os discípulos, eles pararam, não, eles começaram a remar, e a palavra, eles foram remando à tarde, e foi entrando à noite, e eles foram remando, foram remando, na quarta vigília da noite, mais ou menos de três a seis da manhã, dentro desse horário, aleluia, Jesus chegou, aleluia, Jesus falou, sou eu, não tem mais, está esquinhado, Jesus, naquele, chegou, e repreendeu o vento, repreendeu o mar, se eles tivessem parado de remar, se eles tivessem desistido, eles poderiam ter, aleluia, morrido a fogar, se eles tivessem desistido, de lutar, meu irmão, meu irmão, não desista de lutar, não deixe de clamar, não deixe de pedir, independente da bênção, e do milagre que você, aleluia, está buscando, porque o mesmo Jesus, que parou, para ouvir, aleluia, e ouviu, o clamor daquele cego, ele ouviu, parou, e mandou chamar ele, e falou, tem bom, levanta-te, louvado seja Deus, eu não sei como é que está a sua situação, nessa noite, mas a palavra fala aqui para nós, aleluia, tem bom ânimo, levanta-te, louvado seja Deus, tenha bom ânimo, levanta-te, louvado seja Deus, o mestre te chama, ô glória a Deus, meu irmão, levanta-te, tenha bom ânimo, aleluia, porque o Senhor, ele vai te dar a sua bênção, a sua vitória, o seu milagre, louvado seja Deus, creia, louvado seja Deus, naquela mesma hora, sabe o que que Bartimeu fez? Ele pegou aquela capa, que estava sobre ele, e lançou ela fora, e foi correndo, até o mestre, até Jesus, louvado seja Deus, e daí então Jesus perguntou, o que queres que eu te faça? O que queres que eu te faça? Louvado seja Deus, é, Jesus falou com ele, aleluia, o que queres que eu te faça? Aleluia, então ele vai vir e fala, mestre, aleluia, que eu tenha vista, Jesus disse, vai, a tua fé te salvou, e logo viu, e seguiu Jesus pelo caminho, então meus irmãos, está aí o segredo, perseverança, então é algo que está faltando, né, na vida dos ouvintes, na vida dos crentes, hoje em dia, perseverança, muitos estão desistindo, estão parando, desanimando, então meus irmãos, aí não alcança a vitória, não alcança o milagre, não alcança a cura, não alcança a porta aberta, então aí não tem melhora de situação, louvado seja Deus, quando Bartimeu, ele creu, e confiou, e clamou, e perseverou em clamar, mesmo que eles tentavam calar ele, aleluia, mas ele clamou, e a situação dele foi mudada, aleluia, Deus mudou tudo ali, na vida de Bartimeu, Jesus mudou tudo, a partir daquele dia ali, aquele que era mendigo, aquele que era cego, aquele que era considerado impuro, ele teve sua visão restaurada, e quando ele tem sua visão restaurada, louvado, ele não precisava mais ser cabelho do caminho, ele não precisava ficar mais mendigando, ele agora já pôde entrar, para dentro da cidade, ele agora já poderia entrar na sinagoga, poder entrar no templo, louvado seja Deus, louvando e glorificando o nome santo do Senhor, que mudou a sua história, que mudou a sua situação, é Deus que vai mudar a sua situação, meu irmão, minha irmã, amado ouvinte, faça igual o Bartimeu, creia em Jesus, confie em Jesus, busque em Jesus, aleluia, persevera, porque a vitória é certa, em nome do Senhor Jesus, amém, meus irmãos? que vamos ficar com essa palavra nessa noite, que o Espírito Santo de Deus possa falar melhor em cada coração, nós podemos aprender com o Bartimeu, louvado seja Deus, o filho de Timil, louvado seja Deus, e que você possa perseverar, independente da situação e circunstância, independente daquilo que o homem, cosmético, tenha determinado para a sua vida, e tem, às vezes, se desprezado e falar que não tem mais jeito, mas se você crer, a situação é mudada, o cenário é mudado, aquele homem saiu da vida de mendigagem, ou, imagina que alegria que foi na vida daquele homem, que agora poderia ir trabalhar, que agora poderia crer que, até agora, tem uma família, louvado seja Deus, e poder realizar o seu sono, se você crer, Deus vai realizar o seu sono, Deus vai operar na sua vida, e vai nos deixar o quadro dessa situação, louvado seja Deus, Amém? Que Deus abençoe a todos os irmãos, a todos os ouvintes, retorna aqui, a palavra ao pastor Edmar Gomes, e agradeço pela oportunidade, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Em nome de Jesus. E vamos perseverar.